Hello friends, follow me, page, open your book, page 54, find 10 words or expressions, então você vai encontrar 10 palavrinhas ou expressões, quais são elas teacher? Aquela que eu fiz um vídeo explicando, falando quais são e também tem o áudio das atividades, das figurinhas que nós colamos nas páginas anteriores, na páginas 52 e 53, então o que você deve fazer? Match 10 words and expressions with the pictures, listen and check your answer, então você vai ouvir o áudio número 33, o áudio 33, circular as palavrinhas ou expressões e ligar na picture, correct? Picture, liga na figurinha correta, certinho? Aqui, number 2, listen and follow along. Aqui, sempre, nós sabemos que sempre no nosso livro tem uma historinha ou um diálogo, então você vai ouvir novamente, são palavras, são expressões que nós vamos usar durante o decorrer da unidade 5, ok? Ok? Now, page 55, página 55, look and number the sentences, very easy, terceiro ano, look and number, olha as imagens e você vai enumerar de acordo com o que está escrito no quadro acima. O que vai trabalhar a teacher? Vai trabalhar os verbos com o finalzinho ind no present continuous e o vocabulário novo, que vai ter bedroom, studying, classroom, ok? Very easy, very easy. Então, leia as frases e coloque o número no lugar correto, ok? Number 4, say the actions. Aqui, mais uma vez, nós vamos tratar dos verbs, present continuous, os verbos que estão no presente contínuo, ok? O presente contínuo sempre demonstra que ele está acontecendo naquele momento, falando, correndo, comendo, andando. Very easy, bem facinho, nós vamos mudar o final do verbo. Olha aqui, meus amores, write sentences. Escreva frases, escreva frases. Number 1, de acordo com cada figurinha. Number 1, he is reading. Ele está lendo. Number 2, they are swimming. Olha aqui, swimming. Number 3, she is eating. Eating, comendo. Number 4, they are jumping. Jumping, eles estão pulando. Então, aqui é só para lembrar o verbo. Correndo, comendo, pulando, saltando. Jumping, ok? Eating, reading. Esses são os verbos. See you next time. Kisses, bye bye.